Durante a sessão de quarta-feira, dia 7 de junho de 2017, discussões acaloradas em torno da saúde no município foram destaque na sessão ordinária. Entre os tópicos citados, a regulação de Beira-Rio e a reforma do Hospital Jorge Novis. O vereador Coca Branco criticou a situação atual da saúde em Lauro de Freitas. Eu vi muitos comentários, principalmente na caminhada política do dia a dia. A gente viu o opositor, que hoje está na situação, dizer que a saúde estava péssima no município. E eu praticamente nesses seis meses não vi nada de mudança. Eu vejo um retrocesso das coisas que estavam funcionando, como a própria regulação, que anteriormente a essa gestão, o atendimento era logo pela manhã, logo cedo. Os portões, seis horas da manhã já estavam abertos, cinco horas da manhã já estavam abertos, seis horas as pessoas já estavam sendo atendidas. Não sei quem foi que teve esse pensamento de mudança e mudou que hoje abre às nove e começa a ser atendida às onze. Ou seja, você chega, continua chegando, como chegava anteriormente, três, quatro horas da manhã, da madrugada. E quando você passa a ser atendida é onze horas da manhã. Ou seja, você praticamente chega de madrugada e sai à noite de uma regulação. Isso quando você consegue ter o atendimento, o êxito no que você foi buscar. Já o vereador Roque Fagundes afirmou que a gestão está trabalhando para normalizar e melhorar esse cenário. Todos nós sabemos que nós encontramos uma cidade completamente destruída no quesito saúde. Aliás, destruída em todos os quesitos, mas a saúde é uma página que o povo de Lauro de Freitas precisa esquecer. Porque foi completamente abandonada, destruída, postos de saúde foram fechados ao final do governo. E a nossa prefeita, com toda a sensibilidade, com todo o compromisso e preocupação que ela tem pela nossa cidade, teve como ponto de partida a reabertura dos postos. Então já foram reabertos 15 postos de saúde. Hoje haverá novamente a reinauguração do posto de saúde no Jardim Pérola Negra, aqui em Tinga. E as coisas começam a se normalizar, a andar nos trilhos. Então assim, a gente sabe que existem dificuldades. A saúde é uma área complexa em todo o Brasil. Hoje mesmo no plenário eu citei, por exemplo, você tem um planejamento, tem uma quantidade de médicos para atender. O médico caiu doente, não pôde ir, isso já vai fazer com que haja uma dificuldade no atendimento. Então nós todos temos a consciência de que a área da saúde é uma área crítica no nosso país. E que por vezes teremos problemas, mas o importante é que há um enfrentamento a essa questão. Então, por exemplo, a questão da regulação. A gente reconhece que é um problema gravíssimo que precisa ser tratado. Mas as providências já estão sendo tomadas. O Jorge Novis, que está sendo totalmente reformado, será reaberto com especialidades médicas que atendam a demanda da regulação. Isso com certeza irá desafogar, irá minimizar em muito o problema da regulação no nosso município. Temos a consciência de que não vai solucionar de todo o problema, sabe? Mas é o primeiro passo importante que a nossa prefeita, Moema Gramacho, tem dado no sentido de dar atenção à saúde. Então hoje todos os postos estão funcionando, existe medicamento e médicos regularmente no município atuando. Mas é claro, ainda estamos num processo de organização, um processo de concretização do governo. Não é em seis meses que você vai conseguir dar solução aos inúmeros problemas que nós encontramos. Parte deles da própria situação do país, o próprio momento econômico do país, mas parte também fruto de uma má gestão na área da saúde. Então assim, não queremos estar voltando ao passado nem olhando para o retrovisor, mas é preciso registrar que a nossa saúde não teve bem durante os quatro anos da gestão anterior. E mesmo reconhecendo as dificuldades que toda a gestão enfrenta, a prefeita Moema tem dado uma prioridade total nessa questão de saúde. O doutor Erasmo é um médico da nossa cidade, um profissional competente e que tem também sido importante nesse processo de recuperação das nossas instalações e das condições de poder atender bem as pessoas do nosso município. E tem uma coisa mais interessante, que toda vez que a gente melhora muito a saúde, isso aconteceu no governo anterior da prefeita Moema, as cidades circunvizinhas, vem todo mundo para ser atendido aqui. Porque quando vê a qualidade no atendimento e inclusive de Salvador há uma migração também para ser atendido aqui. Isso ocorreu assim muito no governo anterior da prefeita Moema Gramacho. E tenho certeza que esse fenômeno vai voltar a acontecer, porque a prefeita tem uma prioridade muito grande na questão da saúde, na questão da saúde da mulher, na questão do idoso, na questão da criança. E essas melhorias na saúde, com certeza, serão também alvo de atrativo para que cidades circunvizinhas, os munícipes venham a ser atendidos aqui. Mas dizer para a população que todos nós estamos empenhados, não só na saúde, mas em ter uma cidade cada vez melhor. Várias licitações estão sendo concluídas agora e nós vamos em breve estar dando resposta à demanda da população, à necessidade da população. Mesmo sabendo das dificuldades momentâneas, as dificuldades que nosso país passa, a crise econômica que o nosso país vem enfrentando. Mas a gente tem a certeza que com a capacidade administrativa e o compromisso político-ideológico da prefeita Moema Gramacho, a cidade vai estar bem melhor e vai voltar a sorrir. E tenho certeza que esses problemas serão bem menores dentro em breve. O vereador Isaac de Belchior sugeriu a implantação do sistema digital para dar celeridade ao sistema público de saúde de Lauro de Freitas. O sistema digital vem para facilitar a vida do munícipe, onde de sua própria residência ele pode estar marcando as consultas, os exames médicos, para poder facilitar a vida e diminuir essa questão de fila de regulação realmente só para aqueles que não têm ainda acesso digital à internet ou não sabem mexer por meio de smartphone e à internet. Por isso eu acredito que a gente implantando esse sistema a gente vai melhorar muito a vida do cidadão de Lauro de Freitas e as pessoas vão estar melhor com a saúde e a gente vai poder dinamizar esse sistema diante do crescimento da nossa população e somente o mundo digital vai poder abraçar toda essa questão aí. Música 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 Música